TV Importe, você conectado ao mundo, bebê! Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes 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 Tchau 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 Tchau